Música Saudações e complicações meus queridos amigos Sejam muito bem vindos a mais um vídeo do nosso canal E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre os relógios que utilizam tecnologia solar Como que funciona essa tecnologia Existem alguns fabricantes que utilizam essa tecnologia E cada um dá o seu nome aos seus modelos que usam essa tecnologia A Citizen utiliza o Echo Drive A Seiko utiliza o nome Solar A Orient tem a linha Light Powered A Cassio tem a linha Tough Solar A Junghans também tem relógios com tecnologia solar E também a Tissot utiliza essa tecnologia Mas afinal de contas, o que é essa tecnologia solar? Na verdade, se você viu aquele vídeo que a gente fala sobre a tecnologia Kinetic Você viu naquele vídeo que é uma maneira de você carregar uma bateria Utilizando uma massa oscilante ou um rotor Com os relógios solares, a gente substitui esse rotor por uma célula Uma célula fotoelétrica Ela fica um pouco abaixo do mostrador do relógio E ela absorve a luz solar para carregar uma bateria recarregável Se você pensa que essa tecnologia é uma tecnologia bem moderna Ledo engano O primeiro relógio a utilizar a tecnologia solar Foi esse que você confere aí O Synchronar 2100 No início da década de 70 Ele tinha duas placas solares na parte de cima do relógio E a hora era mostrada na sua lateral Logo em seguida, veio a Citizen Com o seu modelo Christon Com quatro painéis solares no mostrador Conforme você vê aí na foto E logo em seguida, em 1978 A Seiko lança o seu primeiro modelo solar O LCD Solar Alarm E o funcionamento desses modelos Obedece ao mesmo princípio Você tem ali o mostrador E logo abaixo dele você tem células fotovoltaicas Esse mostrador ele é translúcido Para que possa passar a luz Para que essa celulazinha absorva essa luz Não necessariamente tem que ser luz solar Qualquer fonte de luz serve para dar carga na bateria Mas cada fonte de luz tem uma emissão de luz diferente Toda emissão de luz é medida em lux Para você ter uma ideia Uma luz de escritório, por exemplo Tem em torno de 700 lux No ambiente A luz solar direta Tem em torno de 100 mil lux E essa conta Essa variação de lux É muito utilizada nas tabelas Para você ser orientado Com relação ao tempo que você tem que deixar O seu relógio Para que ele tenha uma carga completa Como exemplo na tabela Seiko Se você tem um relógio E você deixa ele sob incidência direta de sol Em torno de 3 horas Você já tem a carga completa da bateria Mas se você tiver, por exemplo, um dia nublado A incidência de luz já não é tão forte Então você vai precisar em torno de 10 horas De incidência de luz Para que você tenha a carga completa da bateria É claro, sempre deixando o relógio ali Com a face voltada para o sol Ou para as nuvens É sempre direto Sempre tendo essa incidência direta de luz Em cima do relógio Se for em um ambiente com luz artificial Aí isso aí demora bastante tempo Se você tem Se você deixar no seu escritório, por exemplo Demora em torno de 175 horas Para dar uma carga completa na bateria E conforme eu falei também naquele vídeo Sobre a Kinetic Alguns relógios têm a tecnologia De que quando eles mostram Que a bateria está descarregando O ponteiro de segundo Fica pulando de 2 em 2 segundos Então se você tem um relógio Que tem essa tecnologia E ele está pulando de 2 em 2 segundos Deixe ele próximo Aí uma fonte de luz bem forte Para que ele consiga dar carga na bateria E aí sim o ponteiro de segundo Volta a pular de 1 em 1 segundo E essa tecnologia Ela é muito benéfica ao meio ambiente Porque você não tem aquela necessidade De ficar trocando as baterias A cada 2 ou 3 anos E acabar correndo o risco De que ela seja descartada De uma maneira inadequada No meio ambiente E toda bateria, claro Tem a sua vida útil Mesmo essas baterias recarregáveis Estima-se que ela vai durar em torno De pelo menos 20 anos Mas você já tem aí Uma periodicidade muito menor Para trocar a bateria E é claro Que isso o meio ambiente agradece Com certeza E quanto tempo O relógio funciona A partir do momento Que eu dei 100% de carga Na bateria No mínimo De 15 a 25 dias Dependendo Da quantidade De complicações Que o seu relógio possua E um relógio Que tem essa tecnologia Que tem uma função Também bem legal É o Seiko Digital Tuner Uma das funções Que ele tem É um indicador De força de luz De incidência de luz Que aquele relógio Está recebendo ali No momento Que varia de 1 a 10 Para ajudar a pessoa A saber Se a bateria Está sendo plenamente Carregada Ou não Aí mais uma curiosidade Sobre a energia solar Que foge Dos relógios Mas eu achei bem bacana Se nós conseguíssemos Absorver Dois minutos De todo o sol Que bate Aqui na face da terra Se nós tivéssemos aqui O sol incidindo Sem nuvens E nós conseguíssemos Absorver Dois minutos Nós teríamos a energia Para um ano De toda a humanidade Dois minutos Da energia solar Para um ano De todo o consumo De energia Na face da terra Bacana né Uma curiosidade Que eu acho Que você ia gostar Que tem um pouquinho A ver com esse assunto E é isso aí Meus amigos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Agora a gente já sabe Como é que funciona Essa tecnologia solar Sabemos quais foram Os primeiros modelos Que usam essa tecnologia De absorção Da energia do sol E espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande abraço Que Deus possa abençoá-los Sempre e cada vez mais E a gente se vê No nosso próximo vídeo Valeu galera Um abração Tchau tchau